Olá, salve, salve meu povo! É isso aí galera, é o seguinte, hoje estaremos aqui nesta barragem do município de Jânio Quadros, próximo a Maitinga. É isso aí galera, estamos aqui fazendo, vamos tentar fazer uma aventura aqui, agora são quase 5 da tarde, a gente vai tentar passar a noite aqui, porque disseram que os peixes costumam bater no anzol depois da meia noite, a gente vai passar a noite aqui, vamos ver realmente se vai fluir, se vai realmente dar alguma coisa. É isso aí, estou mostrando para vocês aqui, o local onde chegamos, já tem alguns carros e motos por aqui, já tem pescadores por aqui, e é isso aí, vamos ver o que vai dar daqui até o amanhecer. E é isso aí, fica com a gente aí, ao chegar nesse vídeo aí, não esqueça de dar o seu joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos, ative o sininho aí para que você possa receber outras notificações. E é isso aí, vamos que vamos, valeu! É o seguinte, minha turma resolveu hoje vir à noite aqui para a beira do lago, porque soubemos que as tilápias aqui começam a bater no anzol depois das 10 da noite, chegamos aqui há pouco tempo, já acendemos uma fogueira, cozinhamos uns ovinhos, os amigos já estão ali comendo, se deliciando, é isso aí, que maravilha, show de bola! Deixa eu filmar ali, fazer uma entrevista com os amigos ali para ver o que eles dizem, é isso aí galera, ao chegar nesse vídeo aí, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva, se você não é inscrito ainda, deixe seu like, toque no sininho para que você possa receber outros vídeos, e é isso aí, olha as chamas aí que maravilha como estão, show de bola! E aí, Alção, diga aí, o que você está achando dessa pescada? Beleza, dando meia-noite aqui, vou ouvir com os vídeos da hora... Ô, rapaz, parece que tem até um cafezinho quente aí, né? Moço, tudo de bom aí, rapaz, só falta ver os peixes mais tarde, vamos ver se realmente o que o pessoal disse aqui funciona, disse que os peixes aqui começam a bater depois das 10 horas, vamos ver se... E lenga, lenga, e aí, Gisélio? Beleza? Rapaz, que maravilha, gente! E é isso aí, não sei se... Show de bola, não sei se a cama vai conseguir pegar água ali, mas a gente pretende ficar aqui até amanhecer, então amanhecer eu vou conseguir mostrar para vocês aqui... Os equipamentos nossos de pesca e a água, porque agora de noite não vai dar para pegar. Olha, só estou tentando mostrar, mas não vai dar para pegar, mas é isso aí. Algo mais ao amanhecer do dia, vou mostrar para vocês aí a barragem dos nossos equipamentos de pesca. É isso aí, gente, show de bola! Deixa eu comer uma coisinha também, porque senão os meninos ali vão devorar tudo. Eu chegar ali no encontro, nem só eu encontrar as cascas dos ovos. É isso aí, galera, valeu! Fica com a gente aí nesse vídeo aí, esquecendo de deixar o seu joinha e vamos que vamos! Fogo um pouquinho. Esperar aqui, vai ver se o peixe puxa, como é que é? Será que depois da sol nascer, será que começa? É, vamos ver se vai fluir hoje. Eita, chamas lindas, viu? Pescador é bicho corajoso. Pescador, caçador. Tem tempo ruim não, viu? O dia está quase para amanhecer. Olha, a fogueirinha já está quase apagando aí, mas até o momento. Nem o peixinho, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí, quando amanhecer totalmente. Mostrar aí a... O lago, barragem onde estamos. E vamos ver se daqui até as oito da manhã puxa alguma peixe aí. E é isso aí. Opa, 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 galera. O primeiro peixinho saindo aqui, ó. No amanhecer do dia. Deixa eu ver aí. Uma traíra? Olha aí, ó. Meu amigo já pegou a primeira trairinha. Agora aí, às cinco da manhã. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Pode ser que mais tarde as coisas começam a melhorar aí, viu? É isso aí. Beleza. Olha aí, galera. Vocês não podem perder isso. Está puxando aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver que peixe é esse aqui que está iscando aqui, galera. Agora vem aqui, ó. Olha a briga, pessoal. Eita, maravilha, viu? Está aí, ó. Primeira tilapinha do dia, gente. É isso aí, galera, ó. Vamos. Os peixes começaram a sair agora, hein? É isso aí. Vamos. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal